Eu sempre quis iniciar um vídeo assim Na casa do resende de um invasor E possivelmente esse vídeo pode ser o fim Não saberemos né Vamos ver o vídeo primeiro pra saber Tomar aquele cafezinho antes No final a gente conversa sobre o vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Tô na descrição, tem snap, twitter, instagram Segue aí, tá tudo embaixo E bora começar aqui e go Meu Deus do céu Ele não vai pro telhado de novo Eu vou ligar pra polícia Galera, eu vou ligar Eu vou ligar pra polícia A gente escutava o cara chegando já? Não vai ver Alô? Alô? Ô Pedro Tranquilo? Beleza, cara, ele aí Jair, a gente tá aqui A gente tá aqui Nunca liguei pra polícia Você tá perto da casa? Cara, tô pronto com sua casa Próximo? Ah não Tem como vir aqui? Porque a gente ouviu o barulho E a gente tá achando que é o cara lá Você tá brincando, cara? Você tá onde? Tá ligado seu quarto? Tô aqui, a gente tá aqui no lugar onde ele grava Aqui em cima Segundo lugar Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar A sua casa tá trancada? A casa... Tá, tá A casa tá trancada Cara, dá um jeito Abre o portão da casa pra mim Que eu tô fiando pro parceiro meu aí Tá Mas o problema é que Ele é um policial amigo dele É Cuidado, vai rapidinho Vai rapidinho lá Destraga o portão E se estrange onde você tá Não sai daí, cara Não sai daí Fica trancada aí E deixa com a gente aí Tá, tá, tá Mas fica Fica no... Fica aqui no telefone comigo Tá, beleza, beleza Ó, eu tô tentando Tá, tá, tá Mas ele vai falando no telefone Vai fazer um barulho Não é mais fácil ele sempre A gente abriu, a gente abriu A gente abriu, a gente abriu Tá, não me dizia Não, eu tô me chegando aí, cara Não sai de onde você estiver Tá, tá, tá Tá, tá Tchau Meu Deus Meu Deus, eu tô morrendo Eles fizeram Fez barulho lá na... Lá na... Lá na sauna, mano Eu vou lá fora Não, eu não Ah, ele tá na sauna de novo, né Caraca Acho que tem um vídeo dele Que eu vi que ele tava na sauna Abre, abre Calma, calma, calma Mano, o problema é que eles vão demorar, véi Acende a luz, meu Deus Da aflição Gente, tá, a gente falou já A gente já falou com... Ele tá chegando aqui com o outro parceiro dele Eles tamo de Honda Ah, ele tem um amigo policial Agora entendi Achei que ele tava ligando pra polícia Direto, né Chegaram, chegaram Chegaram, acho Caralho, é Bruce X Blair agora Virou Mano, eu ouvi barulho do portão Eu ouvi dois barulhos de portão Você trancou a janela Que janela, véi Mas eu ouvi o portão lá de baixo Tem 50 mil janelas lá na casa Caraca, mano Meu Deus do céu Quero ver a polícia chegando Mano, dá aflição quando fica escuro assim, véi Curto não Eu não sei se era eles Eu não sei se era eles Que **** Não era eles, achou Caraca Caraca Acho que não era eles Tá me lembrando, sabe o vídeo do quê? Parkour Que merda, que merda Os caras que invadem algum lugar E tem, tipo, segurança, né É da hora Ah, o policial, o policial Que que é policial paisano, é isso? Eles tão ali em cima, né Dá pra, dá pra ver ali, ó Eles tão ali em cima, a luzinha Fiz nada não, senhor Fiz nada não, senhor Fiz nada não, senhor Sua trabalhadora, senhor Fiz nada não, o cara tá dentro da casa do maluco, fiz nada não senhor. Ah cara, não to falando nada do que ta... Aquele suspense né, de uma afliçãozinha. Espera ai senhor, espera ai senhor, não to fazendo nada não senhor. Ah não, eu tava andando por ai né, encontrei uma casa grande aqui e consegui, comecei a invadir a casa, mas não to fazendo nada não. É a resposta do cara. Oi, oi. Pode crescer. Caraca velho. O céu vai, vai, vai. Tá trancado, tá trancado. Caralho. Será o fim? Da série? Eu to parecendo que ele está aqui na entrada da minha série né. No episódio anterior. Nossa mano, quer dizer, não é uma casa não. Meu Deus senhor. Qual é o seu nome? Hã? Qual é o seu nome? Você mora aqui? Ai ta, ta tirando o som do senhor. Qual que é a sua? Qual é o seu nome? Você ta entrando direto na casa aqui velho? Hã? Não, não. Primeira vez. Tem passagem na polícia? Não, não. É... Viu? Filho do mar. Vai tomar no teu. Por que você chamou os caras? Você é louco? Por que você chamou os caras? Por que você chamou os caras? Por que você chamou os caras? O que é essa chave aí que tá com você? Minha chave. O que é essa chave aí que tá com você? Minha chave. O que é a chave falsa, rapaz? Melhor resposta. Você nunca me apreciou? Leva ele, velho. Você vai perder o seu também. Você vai perder o seu também. Leva ele. Acabou. Fica de bom, me apreciar. O melhor é o Vertão na frente ali. Não sei como que é o meu. Esqueci, eu vou olhar depois. Os amigos do Rezende ali na frente dos caras. Eu saio correndo. Meu Deus do céu. Acabando. Agora vocês estão se inscritos que ajudaram a pegar o invasor. Por favor, deixa o seu like. Opa! E essa intro aí no final, hein? Agora vocês ficam com essa parte presa. Cara, essa intro do Rezende, eu sou da época que ele começou a pôr essa intro. Vocês têm uma ideia com o bagulho antigo. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. A polícia pegou o invasor do Rezende, viu? Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Primeiramente, se você tá aqui até o final pra saber se eu vou falar se é falso ou se eu acho que é verdade. Nossa, eu tô me sentindo um... Nossa, um patrão aqui, ó. Na cadeira, hein? Então, eu não vou falar se é falso ou verdade, tá? Eu não vou entrar nesses méritos. Eu não faço react pra isso. Pra, sei lá, falar mal de algum canal. Ou pra ficar procurando defeito em alguma parte do vídeo. Senão, eu nem gravava o react, sabe? Eu vou falar o que eu achei. Eu vou dar a minha opinião. Vou falar algumas partes que eu achei legais do vídeo. E é isso, então. Bora falar um pouco sobre o vídeo. Bom, primeiramente, eu tô trazendo o react também do Rezende. Porque eu brinco bastante aqui nos vídeos falando que é meu irmão. Isso daqui. Porque a época que o Rezende pintou o cabelo, e eu pintei também, ficou um pouco parecido. Lembrou, tá? Porque teve um vídeo que eu falei do react da música dele, da paródia. Eu falei que ele parecia um pouco comigo, sabe? Até ele comentou brincando, tudo. Até ele levou na brincadeira, mas teve muitos inscritos dele falando assim. Nossa, não, você é horrível, nada a ver, não parece, ele é lindo. Galera, quando eu falei que parecia, eu quis dizer que lembrava um pouco, sabe? Tem muita gente que comenta isso, que lembra. Só isso. Lembrar não significa que parece, porque é tipo, é o clone do cara, tá ligado? Mas, é, eu brinco o que parece, eu brinco que é meu irmão, mas não é, tá? É só brincadeira. E é por isso também que eu trouxe o react aqui dele, porque se for o fim, realmente, dessa série, é, eu quero trazer aqui com vocês o último episódio dessa série. Eu não tô assistindo exatamente todos os vídeos da série, mas eu acompanhei alguns vídeos, e eu achei legal trazer esse fosse o último, né? E também porque eu tô voltando a assistir o Rezende um pouco, querendo ou não, ele mudou o conteúdo um pouco. Dá pra pegar um público um pouco mais velho, né? Porque, há um tempinho atrás, era focado em um público mais jovem, o que é normal, tá? Não tô reclamando nada. É, mas agora ele tá pegando o público nesse canal um pouco mais velho, eu acho, né? O conteúdo tá mudando um pouco. Então, agora eu tô voltando a assistir, e tá ficando da hora, cara, tá ficando da hora. E nesse vídeo aqui, no começo, eu achei que ele ia ligar pra, realmente, pra polícia, né? Não pra um policial paisano, amigo dele, que tava por perto, mas eu achei que ia ligar pra polícia, porque eu falava, mano, que polícia que atende aí, mano? Firmeza? Apesar que eu nunca liguei pra polícia, né? Então, eu não posso falar muita coisa. Mas, cara, agora o que nos resta é apenas esperar, né? Esperar, porque a gente tem que ver o próximo vídeo, o que vai acontecer, o que aconteceu, né? Se ele foi preso mesmo, se vai continuar essa série, se acabou. Agora é só esperar, só resta isso. Agora é aquele momento que eu tanto adoro do vídeo, que é lendo os comentários, tá? Vamos ver o que a galera tá achando do vídeo. Galera, eu tô vendo bastante comentários do pessoal falando assim, Ah, essa é mentira, essa merda, não sei o quê. Eu tenho medo de comentar alguma coisa com boa intenção, e eu acabar, sei lá, falando um bagulho errado, mas... Aquela série do Caçadores de Lenda do Renato. Eu não sei se era verdade, mas... Eu levava como se fosse uma série de terror. E meu celular encheu a memória, deixa eu trocar. Aquela série do Caçadores de Lenda do Renato, eu levava como se fosse uma série de terror, sabe? Então eu não me preocupava assistindo se era verdade ou não. E eu espero... E tipo assim, essa série do Invasor, eu também, cara, leva como se fosse uma série. Leva como se fosse uma série, alguma coisa pra você se divertir, entretenimento. Não fica muito, ah, é verdade, é mentira, aquela parte ali, aquela parte... Antes que alguém comentar, ah, mas e as pegadinhas feias, alguma coisa assim... É, eu não tô entrando no mérito da pegadinha, tá? Tô falando só dessa série. Se a pegadinha é feia ou não, aí eu não tô falando nada, mas... Essa série do Invasor leva como, sei lá, entretenimento, alguma coisa assim. Eu tento me divertir, sabe? Eu não procuro muito defeito nas coisas, não. Tento procurar os pontos bons das coisas, né? A gente perde muito tempo procurando erro, mas... Acerto que é bom, a gente não vê muito nos outros. E é isso, então, galera. Esse aqui foi o Reac, espero que vocês tenham gostado. Espero que não seja o fim, né? Espero que tenha mais vídeos, não sei o que aconteceu. Mas é isso, então. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais, tudo no link é na descrição. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Tchau.